Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Clarice. Eu tô fazendo esse vídeo hoje pra me apresentar pra vocês. Eu sou nova aqui no YouTube. Na verdade, já tenho esse canal há um tempo, mas eu não usava pra nada, né? Não sei, assim, pra comentar, pra ver o vídeo dos outros, curtir, enfim. E aí eu tive a ideia de criar esse canal mais profissional, né? Pra me comunicar com as pessoas em geral. Bom, deixa eu falar um pouquinho a respeito de mim. Eu sempre fui professora de inglês, assim, durante mais de 10 anos, dei aula de inglês. E eu trabalhei com tudo que é público, assim. Trabalhei com criança, trabalhei com adulto, com adolescente, enfim. Dei aula de business, foi a última área que eu trabalhei, dei aula de business por um tempo. Meu cachorro tá começando a chorar aqui porque ele quer ir pra varanda, e a varanda está fechada porque tá um barulho incrível lá fora. Gente, eu vou ter que abrir a varanda pro meu cachorro, olha só. Aliás, isso vai, acho que vai ser parte da nossa vida aqui, né? Acho que ele sossegou. É, gente, eu vou ter que abrir a varanda. Um minutinho, tá? Bom, gente, continuando, né? Tenho uma bronquia aí pra ver se ele parou de chorar. Bom, então eu comecei a lidar muito com a frustração porque eu via que, principalmente nessa última etapa, por mais que eu gostasse muito de dar aula de inglês, era meio frustrante. Eu vi que meus alunos, eles eram obrigados, eles tinham que aprender inglês, mas não tinha uma motivação que realmente os estimulasse. Eu tinha que lidar com essa frustração de querer, de dar o meu melhor, criar... Ah, tá aí. Ah! De criar minhas aulas. Muita gente elogiava. Porém, eu via que os alunos não progrediam, não produziam, sabe? E aquilo me deixava muito triste, assim, porque eu queria vê-los progredindo. Eu ficava assim, pô, professora... Profissão de professora de inglês tem uma desvantagem que é a gente... A gente não vê o progresso do aluno, né? A gente vê num tempo, eu ficava, sei lá, três meses com uma turma, depois essa turma ia pra outra pessoa e eu não ia até o fim. Eu queria ver aquele aluno saindo do não falar nada pra falar alguma coisa, ou se tornar até fluente, né? E aí eu comecei a pensar no meu próprio caso, porque eu mesma, eu aprendi inglês sozinha, nunca frequentei cursinho de inglês. A minha mãe chegou a me colocar num curso, assim, desses que você paga baratinho e tem 50 pessoas na sala de aula. Acho que eu fiquei dois meses porque eu não tinha a chance de falar, eu não tinha... não conseguia me desenvolver. Até que eu falei assim, cara, isso tinha, sei lá, 12, 13 anos. Falei, cara, eu vou aprender inglês sozinha, né? Eu era bem novinha. Pegava livros, naquela época tinha o curso de idiomas Globo, que era lá no Rio de Janeiro. Eu não moro mais no Rio. Mas lá no Rio de Janeiro a gente pagava, comprava o jornal Globo, minha mãe pagava um dinheirinho a mais, né? Uma merreca, sei lá, que hoje deve ser, tipo, dois reais, três reais. E aí comprava toda a enciclopédia, que tinha fita cassete, livro... Tem gente aí que não deve nem saber o que é fita cassete, né? Fita cassete, que chama aquilo? É, acho que é, né? E aí fui estudando. E eu era muito disciplinada, muito disciplinada. Eu falava pra todo mundo que eu tinha aula particular às terças e quintas, eu nunca esqueço que era terças e quintas, às seis horas da noite. E aí eu me trancava no meu quarto e eu estudava inglês sozinha. Morava perto da praia e às vezes alguém me chamava pra dar uma volta, né? No calçadão. E a eclação não saiu pra eu assim, não, gente, eu tenho aula particular de inglês. Eu não falava que eu estudava sozinha, eu era muito comprometida comigo mesma. E eu fazia isso justamente pra não rolar aquele papo de... Ah, amanhã você estuda. Não precisa estudar hoje, né? Amanhã você compensa. Então eu já falava, gente, eu tenho aula particular de inglês e era às terças e quintas, às seis horas da noite. Eu era muito, muito fã de Friends. Aprendi muito. Meu sonho, pra quem conhece Friends, pra quem já assistiu e assiste. Meu sonho era ser a Rachel, assim, né? Eu queria fazer parte daquele grupo de amigos. Eu queria estar em Nova York. E, enfim, queria ser americana. Aquela coisa assim, né? Eu me envolvi na série. E foi um estímulo também pra eu aprender inglês. E aí foi isso. Eu sempre tive essa paixão. Não sei de onde veio, por idiomas. Estudei francês na escola e eu gostava também. Sempre procurei praticar bastante na escola, quando eu aprendia. Enquanto todo mundo só fazia pra fazer... Só estudava pra fazer prova. Eu realmente me interessava pela pronúncia. Aprender, de fato, né? E dentro do possível eu aprendi. Era uma educação mais fraquinha, assim, né? Mas aprendi alguma coisa e despertou essa paixão por línguas, né? Acho que o francês foi um dos grandes responsáveis. E aí, gente, foi isso. Eu fui crescendo, estudando, fiz faculdade. E aí eu fui morar fora. Morei quase dois anos nos Estados Unidos. E, cara, e foi muito interessante. Porque quando eu cheguei lá, eu achava que eu falava super bem inglês. Porque eu aqui no Brasil já falava inglês, assim. Eu trabalhei em loja, trabalhei anos com eventos. E eu sempre coloquei no meu currículo que eu falava inglês. Eu sempre falei nos eventos que participei. Na loja que eu trabalhei, aparecia gringo, eu falava. E eu sempre acreditei que eu realmente falava bem inglês. Aí fui pros Estados Unidos. Então, eu fui pra lá trabalhar. Fui em intercâmbio de trabalho. Fui trabalhar num parque de diversões chamado Sex Flags. Alguns devem conhecer. E aí eu fui pra lá. E aí o chefe, né? O nosso chefe, que era um novaiorquino, assim. Todo brucutu, sabe? Falando inglês bem carregado. Ele fez uma reunião com todo mundo. E ele perguntou. Eu quero três meninas que falem bem inglês. Só que eu não sabia nem pra que que era. Ele editava muito em mim mesma. E aí eu falei. Ah, eu. E eu e as duas amigas. Amigas. Até então eram minhas amigas, né? Eram meras conhecidas. Aí era pra trabalhar numa deli, né? Deli é tipo um restaurante, uma lanchonete, assim. Mais chiquezinha lá dos Estados Unidos. É muito comum lá nos Estados Unidos. Aí ele queria que a gente ficasse no caixa. Ele selecionou essas três, incluindo eu. Pra ficar no caixa, fazendo atendimento. E tinha que falar bem inglês. Porque ia lidar diretamente com o público. E também a gente pegava as ordens, né? Os pedidos. E, enfim, tinha que falar inglês bem. Pra falar lá com os americanos e tudo mais. Cara, eu sei assim. Quando eu cheguei naquela deli. Que a minha gerente era uma novaiorquina também. Que falava... Falava super rápido. Eu olhei assim e falei assim. Cara, tô entendendo nada que esse povo fala. O próprio Louis, que era o meu chefe. Às vezes ele falava e não entendia muito, sabe? Aí eu... Aliás, acho que na maioria das vezes. Às vezes ele dava bronca. Ele ficava lá gritando. Ele gritava assim. E eu ficava assim, tipo... Nórim, sabe? Ficava... Aham, aham. Sabe? Ficava só balançando a cabeça. Eu sabia que ele tava me xingando. Que ele tava gritando, brigando. Mas eu não sabia o que ele tava falando, não. E eu vi. Caraca, eu preciso estudar muito inglês. Eu não sei nada. Eu sabia me virar, sabe? Mas quando eu tava assim, inserida mesmo. Naquele ambiente, cara. Eu não sabia falar. E aí eu comecei a lidar com muito medo. Ansiedade de falar na frente dos outros. Porque tinha pessoas lá que estavam comigo. Que falavam muito bem inglês. Que realmente eram assim, fluentes. Que tinham estudado nos melhores cursos. E eu não. A minha mãe, ela realmente não teve condições de bancar um curso pra mim, né? Era tudo muito suado pra minha mãe. E eu fui assim, na cara e na coragem. E quando eu vi aquela galera falando tão bem inglês. Eu assumi esse papel, né? Tipo, cara, vou aprender. Mas me coloquei num papel de que eu tava ali pra aprender. Que eu não saí nunca. Quando eu tava um monte de nativo conversando. Eu era a menina que tava aprendendo. Então, eu não me... Cara, eu não me arriscava. Eu não falava. Eu tinha medo do que as pessoas iam pensar. Eu tava sempre vestindo a roupa da menina que tava aprendendo. E não ia pra frente. Eu tinha uns 21 anos nessa época. E aí eu sei, gente, que eu cresci... É... Observando as pessoas. Observando os outros. Observando aqueles que não se importavam com a opinião de ninguém. E eu me importava muito com a opinião das pessoas. O que que vão pensar? Vão dizer que eu falo inglês mal. Ai, não. Eu tenho que falar inglês fluente. Eu só vou falar quando eu falo inglês igual americana. Eu tinha essa crença, sabe? Eu tinha que falar... Eu queria falar inglês só quando eu falasse que nem americana. Enfim, e fui lidando com muita ansiedade. Nananã. Então, eu lidei com a crítica. Muitos desafios. Que eu vou contar aqui com o tempo. E eu vi que eu tinha muita experiência pra passar pros meus alunos, né? E eu falei assim, cara. Eu preciso mudar a minha forma de ensinar. Preciso mudar. Eu fui estudar coaching. Eu já lia muito. Sempre gostei muito de ler sobre desenvolvimento pessoal. Passei uma época por muita ansiedade. Por outros motivos. Fui vítima mesmo da ansiedade. Deu ter que fazer muita terapia. Deu ter que buscar muitos tratamentos. Eu me tremia. Tinha taquicardia. Não queria sair de casa. Eu passei uma fase bem difícil. Devido à ansiedade. E aí buscando tratamento pra ansiedade. Eu vi que eu podia ajudar as pessoas com a minha experiência. E falar um idioma envolve muita ansiedade. Muito medo. Medo da crítica. Medo da avaliação. Do que os outros vão pensar. Será que eu sou suficiente? Será que eu falo inglês suficiente pra tentar esse cargo? Pra tentar essa promoção? Então eu via isso. Que envolvia muito a autoestima das pessoas. Enfim. Aí fui estudar neurociência. Fui estudar o comportamento. Voltei a estudar francês. Estou estudando francês atualmente. Espanhol eu aprendi sozinha também. Lá em San Diego. Trabalhando com muitos mexicanos. De Tijuana. Eu vi que a gente tem que ter muito cuidado com a forma com que a gente fala. Com a forma como a gente se vê. Comecei a estudar neurociência. Comecei a entender como que o cérebro funciona. E eu vi, gente, que a gente tem que tomar as rédeas da nossa vida mesmo. Das nossas palavras. Não é aquela coisa mística. Ah, as palavras têm poder. Tem. Ah, cuidado com o que você fala. Por quê? O nosso cérebro, ele recebe comandos o tempo todo. Então a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Com o que a gente age. Com a nossa postura. Com a forma como a gente usa as nossas mãos. Então é sobre isso que eu vou falar com vocês. Como vocês podem ganhar mais confiança. Como vocês podem ganhar mais disciplina. Mais determinação. No dia a dia de vocês. E vou contando tudo o que eu fiz de errado. Tudo o que eu passei a fazer de certo. Que contribuíram para o meu crescimento. O que fez de errado. O que eu fiz de errado. O que me atravancou. Me atrasou. E o que eu comecei a fazer certo. Quero que vocês se desenvolvam. Não só no idioma. Eu vou falar muito sobre idioma. Como aplicar técnicas para vocês aprenderem inglês. E qualquer idioma mais rápido. Técnicas que eu utilizo para eu aprender francês. Para eu me desenvolver. Porque eu já estudei francês. Estou voltando a estudar francês. Aplicando técnicas mais eficientes. E eu quero passar isso tudo para vocês. Para vocês não só se desenvolverem no idioma que vocês desejam. Mas até na vida de vocês. Vocês vão ver que muitas dicas que eu vou dar. Vai servir para a vida de vocês. Então é isso gente. Eu espero que a gente se veja muitas vezes. Por favor. Se vocês têm alguma sugestão. Comentem. Se vocês querem saber alguma coisa. Se vocês têm algum assunto. Lidando assim. Relacionado a comportamento. Ao aprender um idioma. Rotina. Enfim. O que vocês gostariam de saber. Sobre a minha história mesmo. Eu vi aqui o tempo. Eu vi que estava demorando muito. Falei assim. Cara. Está na hora de eu acabar. Então. Estou começando a correr um pouquinho. Para vocês não se cansarem. Mas. Curtam. Se vocês gostaram. Um pouquinho da minha experiência. Mas vocês vão conhecer. Muito mais ainda. Compartilhem. Ajudem. Porque eu quero muito contribuir. Para o desenvolvimento das pessoas. Sabe. Superação. Sabe. Eu superei muitos sentimentos negativos. Que poucas pessoas sabem. Porque eu não dividia isso. Por causa da ansiedade. E eu acho que eu posso ajudar. Muita gente. Posso dar esse apoio. Para muitas pessoas. Tá bom. Gente. Grande beijo. Semana que vem. Eu vou tentar postar um vídeo por semana. Assim. Sabe. Vou me esforçar para isso. Aí a gente vai se falando. Tá. Beijo.